Olá pessoal, estamos aqui na sua companhia do vaqueiro. Se você gosta de uma vaquejada decente, uma estrutura diferenciada, uma boiada de qualidade e um atendimento impecável, prepare-se. Você é meu convidado para conhecer a estrutura do Parque Aras e Fazenda Urussu, em Guriem, aqui na Paraíba. O Parque Aras e Fazenda Urussu fica no município de Guriem, na Paraíba, às margens da BR-230, a 80 km de João Pessoa e a 50 km de Campina Grande. Clériston Veríssimo e sua esposa, Dona Luana, montaram uma equipe das melhores para fazer da sua primeira vaquejada um evento inesquecível. Todos os cuidados foram tomados. Na entrada, uma equipe identificava profissionais e competidores, colocava a pulseira e higienizava os veículos. No curral, Soró e sua equipe não deixavam a vaquejada parar. Na coordenação geral do evento, o Chico Pegado mostrou toda a sua competência. A estrutura do parque dispensa comentários. Todos os ambientes, inclusive a pista e o estacionamento, iluminados com LED. Os banheiros ofereceram todo o conforto que as equipes e os profissionais que trabalharam aqui precisavam. O Clérison conversou com a gente. Clérison, a vaquejada é do jeito que você planejou, né? Tudo certinho. Tudo certinho, graças a Deus. Uma boiada 100% no obral, todo mundo, graças a Deus, vem elogiando. Estamos aí preparando o melhor para cada um, para sempre a gente poder agradar o público, o vaqueiro e a todos que estão em casa. Cada vez mais, se Deus quiser, estamos aí presentes. Próximo ano tem de novo. Pois é, a boiada talvez seja a mercadoria mais difícil hoje. Primeiro pelo mercado. E a chuva irregular em algumas regiões não propiciou ter um gado gordo. Diferente aqui, né? Aqui choveu razoavelmente bem, você teve um pasto de qualidade, a boiada você trouxe toda a mobral e está agradando a vaqueirama. Graças a Deus, a boiada é 100% mobral e está aí. Uma boiada gorda, uma boiada forte, para poder ter qualidade para o vaqueiro. Os vaqueiros e equipes que vieram ao Parque do Sul gostou demais do que lhes foi oferecido. Com certeza, graças a Deus, foi um dos grandes parques que chegou para agregar cada vez mais a vaquejada. Uma estrutura excepcional, a pista, o espaço para os caminhões, os banheiros, recepção, os banhadores. Então, a vaquejada em si, a estrutura em si é sem comentário. De longe parece uma cidade toda iluminada com LED, né? Justamente, ele caprichou bem, ele fez estrada. Então, ele é um cara, o Cleitson, ele é um cara muito detalhista, um cara muito exigente. Já trapo coro para ele, já tem mais de um ano. Um dia desse até na Mabel e temos algumas éguas novas aí para a Fazenda do Sul. Coro com muito orgulho, represento ele com muito carinho. A vaquejada dele é sem comentário, a estrutura dele é muito boa. A preocupação dele de fazer a vaquejada boa, mesmo sendo a primeira, é muito gratificante para nós vaqueiros. A recepção, a estrutura de pista dele é excelente. Banheiro, estacionamento para os cavalos. Então, aqui parece uma cidade. Aqui você passa na BR e está vendo uma cidade aqui, toda iluminação, energia boa, água sobrando, não faltou hora nenhuma. Então, a vaquejada dele está de parabéns. As mulheres também foram destaque aqui, minha gente. A categoria feminina na vaquejada aqui no Parque Iruçu teve duas coisas. Muita beleza e muita competência da mulherada. Ele está aqui, uma das competentes, que entrou para a disputa, não conseguiu ficar em primeiro lugar, mas ficou entre as cinco, que é muito importante. Aliás, com duas senhas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que você achou dessa estrutura, Gênica. Ah, o Parque Iruçu está de parabéns pela estrutura, a organização. Boiada nem se fala. Quero parabenizar aqui a Cleira e o Estão Achico Pegado. Está tudo perfeito. Então, parabéns. Bom, vamos ver agora a disputa das vaqueiras, né? Duas foram destaques. Vejam aí. Em segundo lugar, Lorena Cosme. Grupo Clóvis Paiva, Ribeirão, Pernambuco. A campeã foi Sabrina Costa, de Mulungu, na Paraíba. Claro que eu conversei com a campeã. Realmente, cada vaquejada que a gente corre tem um grande aprendizado e Deus me permitiu aqui de estar competindo contra essas feras e me dando esse título de campeão. Quero agradecer muito a ele. Parabéns, viu? Muito obrigada. Foi um show, minha gente. No derby também teve show dos vaqueiros, mas só um foi o campeão. Vamos ver aí o talento de Igor Aragão na pista. Igor Aragão, esterado por Bruno Silva, SS Ranch, Petrolina, Pernambuco, foi o grande campeão. Depois do último boi, eu conversei com o campeão e o seu esteira, Bruno Silva. Olha, disputar com grandes vaqueiros sempre é muito bom, né? Porque a gente entra para a história. Como é que foi para você essa disputa boi a boi com um dos melhores vaqueiros da atualidade, que é o Raulzinho? Para mim é uma privilégia de estar disputando com o Raulzinho, que é um vaqueiro renomado. E tenho a agradecer a Deus que me deu a vitória. E a toda, a vaquejada está de parabéns, tudo ao conforme. Bruno, que corrida, hein? Uma disputa que realmente encheu os olhos de quem gosta da boa vaquejada. Foi uma corrida com muitos vaqueiros bons, graças a Deus aqui. O parque aqui está de parabéns, toda a Fazenda do Sul aqui e toda a equipe. O que você gostou mais aqui? Aqui não tenho o que dizer que não goste. Aqui tudo está bom. Pista boa, boiada boa, o atendimento bom, tudo bom. Daqui a pouquinho eu estou de volta contando mais desse parque, conversando com a vaquerama e com mais disputa. Conversando com os vaqueiros, eu percebi como esse parque, apesar da primeira vaquejada, se tornou já muito importante para o esporte vaqueiro. A vaquerama que veio aqui gostou principalmente da acessibilidade, já que o parque fica ao lado da BR, que é completamente duplicada. Um dos diferenciais dessa vaquejada foi o teste de Covid. Bastava ir até a enfermaria, fazer o teste e confirmar se estava tudo bem. Quem fez, como eu e o cinegrafista Guiné, teve a certeza do negativo. Até o fim da vaquejada, não soubemos de nenhum teste positivo. Essa iniciativa do Parque do Sul garantiu mais segurança para quem esteve aqui, ou trabalhando ou competindo. Na quinta-feira teve a Copa Eterna Liisi, com R$ 60 mil em prêmios. Mas antes, teve homenagens. Eu queria agradecer aqui, primeiramente a Deus, a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, por tudo isso que está acontecendo. Isso é um sonho. Recebi meus amigos, recebi minha família. Sei que não é fácil, mas eu só tenho a agradecer a eles. Isso aqui está acontecendo. No sábado, o Aras PFF fez seu leilão ao vivo pelo YouTube. Foi um grande sucesso. O Cuca é um irmão, um irmão que a vaquejada me apresentou. Realmente, uma amizade minha pelo Cuca é verdadeira. E a gente torce muito para que, como todos os projetos dos amigos, para que seja sucesso. E esse leilão vai ser um sucesso. Você está feliz com tudo que aconteceu e vem acontecendo com a Eterna Liisi? Não tenho dúvida. Para mim, é uma realização, um sonho. E os parabéns vai todos para o Paulinho, que é organizador de tudo, da tropa, do leilão. Eu não me meti quase em nada, não vou sentir. E para a gente é uma satisfação ver um sonho realizado, um cavalo que nasceu aqui. E hoje estamos dando tanta alegria, alegria a gente, como o Eterna Liisi está dando. Mas parabéns pelo que você representa para a vaquejada. Realmente, a genética de Cuca está no Paulinho de Cuca. Obrigado, Nilson. Obrigado a todos. A vaquejada, o que eu represento para a vaquejada, é o que a vaquejada me representa. Muitos amigos, muita coisa conquistada, muita amizade conquistada. E graças a Deus, muito sucesso. Hoje a gente está organizando mais um leilão, mais um evento e com fé em Deus vai dar tudo certo. Olha, 50 coberturas do Eterna Liisi vendidas antecipadamente. E os lotes aqui são sensacionais. Eu já estou sabendo, inclusive, que a ideia é fazer a Copa aqui o ano que vem. Vocês estão trabalhando isso? Exatamente. A Copa vai ser aqui. Ano que vem a Copa vai ser aqui dentro de casa. Com fé em Deus. Paulinho, obrigado pelo carinho que você tem comigo, para o seu tio mais novo. Parabéns a você pelo homem que você se tornou. Mostra realmente que o Paulo, filho Cuca, lhe deu a criação que você merecia. E você representa muito para a nossa vaquejada. Eu tenho muito orgulho disso. Eu muito agradecer também a você. Sempre presente conosco com amizade, sinceridade e lealdade. Obrigado por tudo, Nilson. Obrigado, Paulinho. De volta ao parque, tudo se aprontava para mais uma disputa, minha gente. Chico Pegado estava acompanhando tudo de perto. Bom, um dos segredos do sucesso dessa vaquejada, além da estrutura, da boiada e do atendimento, foi que o Cleiriston trouxe para cá a competência de um dos melhores coordenadores de vaquejada do Brasil, que é o meu amigo Chico Pegado, que coordena também a vaquejada do Parque Bem Mais. Chico, quando você recebeu o convite, você, ao mesmo tempo que ficou feliz, ficou muito preocupado, né? Porque, afinal de contas, era uma primeira vaquejada. E mesmo com toda a sua experiência, sempre tem uma coisa nova para se fazer, né? Bom dia, companheiro do vaqueiro. Assim, eu não me preocupei muito porque eu vim antes, vim ver a estrutura. Quando eu cheguei aqui, quando eu vi a estrutura, eu fiquei tranquilo. E fazer uma vaquejada dessa é como eu fiz a primeira lá no Parque Cowboy. Cada ano eu venho me dedicando mais porque eu tenho a vaquejada no sangue. Eu tenho a vaquejada no sangue. E o Urussu está de parabéns com uma mega estrutura dessa, uma mega boiada que estava correndo. Já fizemos duas disputas, fizemos a disputa do Derby, já fizemos a disputa da Feminina e agora vamos, terminando agora de planear a pista e começar mais uma disputa, a disputa do Aspirante. E a boiada já está passando aqui para a disputa do Aspirante, que começa daqui a pouco. Mas eu queria primeiro te parabenizar pelo excelente trabalho. Eu, certamente, se um dia tiver a oportunidade de fazer uma grande vaquejada, quem estará à frente da coordenação será uma pessoa com a competência do Chico Pegado. Eu agradeço mais uma vez pelos elogios. E pode contar comigo, pode contar comigo que eu estou pronto. Bom, vou fazer o seguinte. Vamos deixar a conversa para mais tarde e vamos agora para a disputa, que a categoria Aspirante vai entrar na pista. E a boiada está aí, bosta aí a boiada. Já está aí a boiada, toda pronta para a disputa da categoria Aspirante. São 204 sem as batidas. Você acompanha a partir de agora aqui na companhia. Branco Gomes. Em quarto, Branco Gomes e Bruninho, Salgado de São Félix, Paraíba. Branco Gomes e Bruninho, Salgado de São Félix, Paraíba. Branco Gomes e Branco Gomes e Bruninho, Salgado de São Félix, Paraíba. E Alex Silva, Caruaru Pernambuco. E aí, terceiro, Neto Caldino Icomoiá, do Caldino Rancho, Morada Nova, Ceará. E aí, segundo, garoto. Vamos lá, Denilson. Achando o primeiro lugar, Denilson Oliveira e Fernando Filho, Aras da Lagoa, Natal e Rio Grande do Norte. Também em primeiro, Peribuá e Adjailson Paiva, Parque Vera Lúcia Fonseca e Panguassu, Rio Grande do Norte Vamos ouvir aí os campeões, parabéns pelo título Muito obrigado e estamos aí, né, apresentando o nosso portuguar, eu e meus amigos aqui, eu só tenho a agradecer a Deus Parabéns mesmo, boa sorte aí nas próximas disputas Deus quiser, boa sorte aí, eu tenho um amigo que está aí na disputa também, Fernando Filho, boa sorte meu amigo Peribuá foi uma disputa arretada essa, né, mas você estava contando uma história aqui para o prefeito Porque seu pai disse que seu nome estava apagado, aí você já dedicou o título a ele? Dediquei esse título a ele, falou que meu nome estava apagado, que eu não ganhava prêmio e aí eu mostrei para ele Porque é tudo no tempo de Deus Parabéns a você, você representa o Rio Grande do Norte, mas você... Sou Mapaense, sou Mapaense Que cidade do nome é Mapa? Macapá Parabéns aí pelo título, viu, isso é muito importante na vida de um vaqueiro Muito obrigado, por tudo Quem prestigiu essa vaquejada também foi o Railton Filho, do Parque B+. Esse ano, o Parque B+, completa 10 anos e tem uma programação especial Escuta aí a nossa conversa com o Railton Bom, eu estou aqui com um cara que faz uma das grandes vaquejadas do Brasil hoje, que é a vaquejada do Parque B+, E conversando aqui com o Railton, ele estava me dizendo que esse ano já são 10 anos 10 anos, 10 anos, o tempo passa rápido, né? Outro dia a gente estava lá cobrindo a missa de inauguração do parque Exatamente, lembro como hoje você lá, apresentando a nossa festa de abertura Parece até que foi ontem, né? Mas o tempo passa rápido, mas é assim mesmo, né? A vida, a gente é uma passagem rápida, mas o que a gente passa sempre fica com muita alegria e muita satisfação Eu queria que você falasse o que vai ter lá esse ano, porque só o que se comenta aqui é da possibilidade de ter shows lá Eu conversei com o Chico Pegado e ele me disse que já tem 3 bandas contratadas Já está tudo certo? Isso, Nilson, esse ano, como é um ano especial, né? Aniversário de 10 anos do parque A gente está viabilizando um evento diferente, querendo proporcionar um evento completo, né? Com show, com leilão, com apresentação do cavalo do Dom Rojo, né? Lá o leilão do Dom Rojo, uma tropa dos filhos do Dom Rojo Então, assim, a gente está querendo fazer uma festa completa E esse querer fazer já está quase 99% fechado Bom, boiado a gente não pode falar do Parque Bem Mais e da qualidade da água Porque, talvez, você está em uma região onde a água é mineral Você já mandou fazer o teste da água lá algumas vezes E se quiser comercializar, já está liberado, né? Exatamente, exatamente A gente foi abençoado por Deus Nossa região é uma região muito rica de água Como você diz, uma água mineral, né? Onde proporciona uma melhor qualidade de estadia e de vida Para os animais que estão ali, tanto para os animais como para os competidores Então, vamos falar de data e de premiação, né? Exatamente Lá esse ano, a premiação, a gente está englobando Dentro da nossa festa com a tropa do Dom Rojo, o leilão E a final do portal também, que é muito interessante a gente frisar isso Vai ser a final, a disputa final do campeonato do portal Vai ser já desse ano Então, assim, a gente não fez uma estimativa ainda Mas vai ficar em média de premiação total do evento Em torno de uns 400 mil reais Muito bom Agora, teremos os eventos A data é sempre em novembro? Isso, terceira semana de novembro Grandes nomes da locução estiveram aqui no Parque do Sul Olha, eu estou aqui com um dos maiores locutores da história da vaquejada Eu não tenho medo de dizer, e o Bruno é fã dessa pessoa Que eu vou dizer aqui tanto quanto eu Que o Marcelo Locutor é, na atualidade, o melhor locutor do Brasil Mas o Bruno Brandão não deixa nada a desejar Pela qualidade, pela tonalidade, o tom de voz Ele sabe botar uma vaquejada para andar Ele sabe como chamar um boi E é por isso que hoje é um destaque nacional como locutor E eu queria te parabenizar por isso, Bruno É por isso que você está aqui no Parque do Sul Porque locutores como você hoje É muito difícil da gente encontrar Geralmente o locutor só chama o vaqueiro pelo número da senha Quem está em casa não sabe quem é o vaqueiro Você fala o número da senha O nome do vaqueiro Do esteira E geralmente dos cavalos também Ô Nilson, primeiramente obrigado pelas suas palavras E Marcelo, sim É um ícone do nosso esporte E para mim é motivo de muita alegria Estar aqui confraternizando com todos vocês Nesse grande empreendimento que é a Fazenda do Urussu Uma belíssima estrutura Uma receptividade que dispensa qualquer tipo de comentário E repito, é uma lisonja muito grande Poder estar presente em grandes eventos Especial como esse essa semana aqui em Guriena, Paraíba Bom, daqui a pouquinho vai começar a disputa da categoria Amador O aspirante já correu, foi um grande sucesso Vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui do Bruno E vamos direto ver como é que foi os 5 melhores do Amador Aqui no Parque Urussu Está fechado assim, Bruno? Combinadíssimo Prepara Que você vai curtir o que tem de melhor Na disputa final da categoria Amador Aqui na Fazenda do Urussu Tamo junto Achando o terceiro lugar Jackson Nunes e Toro de Edson Araspio Dantas Santa Cruz do Capibaribe Pernambuco Também em terceiro Carlos Besquita e Juliano Santos Parque Aras e Alfredo Nova Cruz Rio Grande do Norte Também em terceiro Daniel Lira Montando o Nilo Apolo Fred O Apolinho E Verdinho Silva na esteira Parque Aras Bezerra Marinho Riachão do Bacamarte Paraíba Em segundo Hugo Linaldo e Marcelo Cabral Parque Rodrigues Queimadas Paraíba E o campeão Foi Ayrton Trajano Com Tomás na esteira Parque Ivel Boa Vista Paraíba Vamos ouvir aí os campeões Bom, foi uma disputa difícil Bonita E que finalmente Conhecemos os campeões Parabéns a você Sesteira Isso aí Todo mundo sabe Que não é fácil Sempre A disputa é Pesada Corrida do Portal É muito difícil Mas graças a Deus Cheguemos a Conquistar o prêmio aí Cada vez vai fazer Uma festa danada Certeza Certeza Só tenho a agradecer Ayrton Que disputa bonita Foi do início Ao fim Boi a boi Boi a boi Muito bonita É uma honra Disputar com essas feras Não é fácil Chegar até aqui Não tem Palavras para dizer É só gratidão mesmo Parabéns Obrigado meu amigo Ó pessoal Pelas imagens aéreas Eu vou pedir para o pessoal Colocar aí Para vocês Vão ter uma ideia De como é a estrutura Desse parque Os banheiros São impecáveis Toda a iluminação Aqui é em LED De longe A gente vê o parque Pensa que é uma cidade A pista Uma das melhores Construídas Até hoje E é claro Que os vaqueiros Profissionais Vão entrar daqui a pouco Para mostrar Por que Que essa pista É diferente Dando um show Na disputa Durante toda a vaquejada Não houve nenhum contratempo Minha gente Tudo saiu Como estava planejado No domingo Teve uma solenidade Que contou Com a participação De convidados E homenagens As pessoas Que contribuíram Para a realização E o sucesso Aqui da vaquejada Do parque Iruçul Ooooooooh Ooooooooh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Maiaqueno, o que você achou da estrutura aqui do Parque do Sul? Ah, a estrutura aqui é ótima, 10 Vaquejada boa A primeira vez, né? Também acho que é a primeira vaquejada A primeira vez que eu estou vindo aqui no Parque do Sul Mas assim, a estrutura não deixa a desejar Vaiada boa, pista boa, banheiro bom Área de estacionamento de caminhão Recepção, nota 10 Logo depois da solenidade, eu fui novamente conversar com o José Nunes do Aras Abatróis, que está preparando o seu leilão com novidades. Nós estamos preparando a Copa Dom Diego Lede com três motos, uma grande vaquejada e na terça-feira da semana seguinte ao término da vaquejada será nosso primeiro leilão, feito com muito carinho, com as melhores éguas do Brasil. Dom Diego Lede, eu não poupei esforço para adquirir as melhores éguas do Brasil e vamos fazer um leilão brilhante com genética de vaquejada, que é o que o povo espera animais, todos praticamente em dia de montar, então vai ser um evento realmente todo especial. O seu pai não está exagerando não, isso é puro amor pelo cavalo mesmo, né? Então, esse amor começou há dez anos, eu acho que a gente começou a criar e a gente já vinha sonhando com esse leilão, com essa vaquejada e fizemos a primeira vaquejada do ano passado lá na nossa casa, tivemos o prazer de fazer a primeira Copa Dom Diego Lede, tivemos os filhos dele, os primeiros já ganhando, sendo campeões e esse ano a gente resolveu abrilhantar a festa com a Copa Dom Diego Lede, com a premiação ainda maior e o nosso primeiro leilão, que eu tenho certeza que será um sucesso. Já pronto para a disputa, eu fui conversar com mais uma fera da locução, o Marcelo Locutor. Pois é, Nilson, tudo bem? Forte abraço a todos do companheiro do vaqueiro, a felicidade imensa por estar aqui com vocês, por poder falar um pouco, também na tentativa de tornar o leiloeiro, sempre foi um grande objetivo meu, eu sempre tentei, sempre tive vontade, na verdade, tive umas oportunidades, mas não me senti capacitado, não me senti preparado e agora novamente vivei a oportunidade através do Leão, do Rodrigo Loureiro e nós estamos aí tentando trabalhar com o leiloeiro para tocar um trabalho aí bastante agradável sobre o cavalo e sobre a nossa vaquejada. Vamos fazer o seguinte, já terminou o papo aqui, o categoria profissional já está pronta para entrar na pista, vamos ver as carreiras, vamos ver os melhores e vamos ver o resultado, está fechado assim? Está combinado, fechado, daqui a pouquinho o profissional vai começar, um show de boiada, estrutura impecável, Fazenda do Sul de parabéns e os grandes vaqueiros do Brasil daqui a pouquinho estarão presentes conosco aqui na telinha da companhia do vaqueiro, na vaquejada da Fazenda do Sul. Vamos adiantar, assunto aí como foi. Rachando o terceiro lugar, Netinho de Antônio Marcos montando o mega-san com o Alemão Pereira na esteira, Grupo Pimentel, bonito o Pernambuco. Também em terceiro, Zé Barreto montou Baltazar Jack, JK e Sergiu Nunes com o Zorro Atila na esteira, Parque Aras Milano e Caruaru, Pernambuco. Também em terceiro, o Rochel montou o Zorro Atila e o Nego Edson estava na esteira, Rancho Santa Lúcia, Lagarto Sergipe. Vai na contramão, virou a primeira vez. Ajeita agora, Babá, portanto, Boineu Edson. Aí o representante que nos manda a cidade de Itapainha no estado do Sergipe, vai em nome do Rancho Santa Lúcia. Agra desse destino, atrapalha a rua, vai montando animais, o Rio Ataca, é produção do garimão, a pola Ataca, vai aqui do Sergipe para a parque, atraca na canhão, a tampa desse equilíbrio, cai. Valeu, Boi. Vem, retorna, vem, que anda 25, é pronto, eu estou assim. Em segundo lugar, Tiago do Japi montando o Excalibur Biver e Ítalo de Paula na esteira. Parque Zezé Rocha, Lagarto Sergipe. O campeão foi Everaldo Lopes montando o Roxo Bingo e Nego Edson na esteira com o Duquesa Country, Aras SR, São Paulo. Vai montando o garimão, o Roxo Bingo, Nego Edson ao seu lado, na Duquesa Country. Equipe Aras SR, São Paulo, Everaldo vai para a parque, atraca nos dedos da canhota, segura, Everaldo. Valeu, Boi. Isto. Vamos ouvir os campeões. Bom, eu vou dizer uma coisa, foi muitas vezes uma disputa acirrada, mas essa aqui foi uma das mais bonitas. Você está de parabéns, Everaldo. Muito obrigado, rapaz. A gente trabalha, como eu estava falando novamente, a gente trabalha para isso, né? Filho do Roxão, como o povo critica muito, mas é porque é isso mesmo, né? Cada um gosta de ver um lado, gosta de um cavalo, de uma raça, outro gosta de outro. É muito difícil criticar um Roxão com tantos filhos sendo campeões, né? É, eu montei no pai e ganhei. E agora eu estou num filho e ganhando, né? Graças a Deus, é muito gratificante. Você fugiu, fugiu, fugiu de me dar entrevista, mas não teve jeito, né? Foi campeão esteirando e acabou aqui na companhia do vaqueiro. Parabéns, Eduardo. Obrigado, Tio Nilson. É isso aí, mas na hora certa, vou dar a entrevista com você e parabenizar a todos da companhia do vaqueiro. E parabenizar meu amigo Everaldo, que homem é de boi mesmo, né? Parabenizar você pela excelente pessoa que você é, pelo excelente vaqueiro que você é e por ajudar a construir e fortalecer ainda mais a história da nossa vaquejada. Muito obrigado, meu amigo. Com as ordens, muito obrigado mesmo. Festão de gado, minha gente. Chico Pegado agradeceu e já convidou todo mundo para 2022. Bom dia, companheiro vaqueiro. Bom dia a todos. Eu queria só, primeiramente, agradecer a Deus. Segundo, Clécio me deu toda a confiança para tomar conta desse evento. Clécio, muito obrigado aí por ter confiado na minha pessoa e pedir também desculpa quem estava em casa assistindo e quem estava se competendo, né? Com hora dessa, mas em filimento, a corrida não parou e a gente teve que chegar a esse horário. Mas se Deus quiser, para o ano, estão todos convidados para vir participar dessa mega estrutura, dessa mega boiada aqui na Fazenda do Sul e agradecer a todos que estavam assistindo e competendo. Ano que vem com o público e mais uma vez com total cobertura da sua companhia do vaqueiro. Se prepare e traga toda a família. E aí, gostou da vaquejada? Show de bola, não é verdade? Ano que vem tem mais aqui no Parque Aras Fazenda Uruçu, em Guriem. Ó, se você quer ver mais história de vaquejada, vai no nosso canal no YouTube. Lá tem o quadro Minha História na Vaquejada com Grandes Vaqueiros e Vaqueiras e, é claro, a sua participação. Próximo final de semana tem mais Companhia do Vaqueiro. E, é claro, eu vou estar esperando vocês.